Vou voltar para a aula aqui agora. É isso aí, galera. Bom, iniciando então aí, beleza? Viu tecnologia, pronto, fechou. Bom, galera, então como eu estava falando aqui, quando a gente chega em mórula, qualquer célula que vocês pegarem da mórula é uma célula que vai formar qualquer tecido. Então vocês chamam de célula totipotente. Toti, 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 tudo, tudo, tudo. Então vamos lá para mim, vai lá. Classificação, vamos começar primeiro pelas totipotentes. Vai na pochila. São células capazes de diferenciar-se em todos, todos. Todos os 216 tecidos que formam o corpo humano. Grifo agora, incluindo a placenta e os anexos embrionários. Lembra aquela aula de bibliologia que eu falei do vaca PC? Vocês lembram a sequência do vaca PC? Vamos lembrar do vaca PC. Vesícula, âmino, córeo, alantoide, placenta e cordão umbilical. Não precisa copiar isso, não. Quando eu falo vaca PC, são os anexos embrionários que a gente já trabalhou. Então, esse estágio chamado de moro, ele forma absolutamente tudo. Então vamos lá. Continuando, continuando. As células totipotentes são encontradas nos embriões nas primeiras fases de visão, isto é, quando o embrião tem de 16 a 32 células. Eu quero que você grite, por favor, 16 a 32 células. E aí embaixo, quando você escrever 16 a 32 células, por favor, põe essa palavra para mim, ó. Mórula. Mórula. Eu estou falando de mórula. Na embriologia, todo mundo sabe que existem quatro estágios. Vocês lembram? Mórula, qualquer outra. Vai lá. Blástula, gástrola e neurula. Então nós estamos falando da mórula. Beleza. Aqui corresponde a três ou quatro dias de vida. Então, a partir do momento que a mulher ovula, ovócio secundário, chega em mórula. De três a quatro dias de mórula, ele evolui. Ou você chama de blástula ou você chama de blastocisto, tá? Blastocisto. Então, galera, coloca lá para mim aqui, ó. Quando eu falo em blástula ou blastocisto, o que acontece? Já eu tenho um estágio diferente. Professor, qualquer célula forma tudo? Não. Agora, na blástula, as células já são mais diferenciadas. Então, na blástula ou blastocisto de mamífero, ela forma quase tudo. O que não é formado no blastocisto? Não é formado placenta, não é formado anexo embrionário. Então, mórula forma tudo. Então, é totipotente. Blástula forma quase tudo. Aí eu chamo de... Alguém lembra? Pluripotente. Tem outro nome que dá? Multipotente. Então, vai lá para mim embaixo, ó. Pluripotente ou multipotente. São células capazes de diferenciar-se em quase, quase, quase todos os tecidos embrionários. Quase todos. Eu estou falando daqui, ó. Da blástula. Quase todos os tecidos embrionários. Beleza, galera? Vamos lá, então. Foi. Grifo agora para mim. Excluindo a placenta. Excluindo a placenta e os anexos embrionários. Então, a placenta e os anexos embrionários são todos excluídos. Por isso que é quase tudo. Vamos lá. Estas duas últimas, né? São consideradas células adultas. Haja vista a sua limitação de diferenciação. Nos tecidos adultos como? Vamos lá. Medula óssea. Oh, desculpa, galera. Desculpa, desculpa. Estou lá embaixo. Volta, volta, volta. Está valendo lá embaixo que repetiu o paráquio. Volta lá em cima. Quase todos os tecidos humanos, excluindo a placenta e anexos embrionários. Ou seja, a partir de, grifa, 32 a 64 células. 32 a 64 células aproximadamente a partir do quinto dia. Então, quando a mulher está grávida, a partir do momento que ela engravidou, no quinto dia ela vai estar nesse estágio, um embriãozinho chamado blastocisto. Muito bem, então. Fase considerada de, escreve a palavra, blastocisto. Blastocisto, galera de casa aí, moçadão, você chama de blastocisto ou você também chama de, olha lá, blástula. Ou você também chama de blástula. Beleza, galera? As células internas do blastocisto. Vamos fazer o seguinte agora, só um minutinho. Eu estou em blástula. Agora, quando eu avanço a imagem, aí galera, isso aqui é blástula. Professor, por que esse desenho é blástula? Porque essa cavidade interna, a gente chama do que mesmo? De blastoceli. Ela é uma cavidade cheia de líquida. Daí o nome é blástula. Então, o que que tem a blástula ou o blastocisto? Ela tem o maciço celular. Esse maciço celular, chamado de embrioblasto, é o que a gente tem aqui, o que vai formar o embrião. E essa camada chamada de embrioblasto vai se levantar na camada do sangue do útero da mulher. Alguém lembra o nome da camada do sangue do útero da mulher? Não lembra, gente? Não lembra? Então, coloca pra mim lá. Vamos lá, todo mundo. Oi. Pluidipotente ou multipotente? Vamos lá. Fase considerada de blastocisto. Grifa blastocisto, joga uma fase, faixa pra baixo, escreva a palavra blástula, que eu acho que nem precisa, que todos vocês sabem. As células internas do blastocisto são pluripotentes. As células internas, tá aí, ó. É esse maciço celular, ó. Esse maciço celular são as células internas. Beleza, então? Foi. São pluripotentes. Enquanto as células da membrana externa destinam-se à produção de placenta e membrana embrionária. Então, essa camada de fóreo que eu vou pintar aqui agora, ó. Olha lá, ó. Essa que eu tô contornando, chamada de trofoblasto, que a gente aprendeu lá em embriologia, é o que vai formar a placenta. Então, galera, ó. Esse, esse, né? Essa estrutura chamada maciço celular, você chama de pluripotente. Então, qual que é a diferença? Totipotente forma tudo, pluripotente forma quase tudo. Totipotente, qual é a fase da totipotente? Mórula. Qual é a fase da pluripotente? Bláscula. Beleza, galera? Vamos lá. Quanto à natureza, as células-tronco podem ser de duas maneiras, né? Elas podem ser adultas ou embrionárias. Pessoal, estando de casa, quando a galera daqui, nós temos célula-tronco agora, nesse exato momento, no corpo humano ou não? O que vocês acham? Você acha que a gente tem célula-tronco no corpo? Sim, não. E aí? O que vocês acham? Sim. Quer ver um lugar que nós temos célula-tronco? Medula óssea. Porque a todo momento nós estamos produzindo o quê? Vamos lá. Glóbulo vermelho, glóbulo branco, não é isso? Plaqueta. Então, tudo isso aí é célula-tronco. Nós temos célula-tronco no fígado, por exemplo. Temos célula-tronco dentro do osso do peito, do osso, do externo, que também é medula óssea. Então, aí você chama de célula-tronco adulta. A célula-tronco adulta, ela tem pouca capacidade de diferenciação. Pouca. Então, vamos lá. Quanta natureza elas podem ser? Adultas. Vai lá. Extraídas de diversos órgãos. Escreve lá. Extraídas dos diversos órgãos humanos. Tais como? Vamos grifar aí os órgãos humanos. Medula óssea, sangue, fígado, cordão umbilical. Então, o neném acabou de nascer, vai lá, extrai as células do cordão. Isso é célula-tronco adulto. Beleza? Placenta, etc. Essas duas últimas são consideradas células adultas. Haja vista a sua limitação de diferenciação. Nos tecidos adultos, como medula óssea, sistema nervoso e epitélio, também são encontrados células-tronco. Entretanto, estudo demonstra que a sua capacidade de diferenciação, grifa lá, sua capacidade de diferenciação seja limitada. Sim, ela já é adulta. Por exemplo, medula óssea só vai formar as células do sangue. Medula óssea só forma as células do sangue. Se eu voltar nessa imagem aqui, ó, e pegar, por exemplo, a mórula, tá vendo a mórula? A mórula forma tudo. Por isso que ela é tote. E ela não é adulta. Mórula é célula o quê? Embrionária. Muito bem, então. E que maioria dos tecidos humanos não podem ser obtidos a partir deles. Vamos lá, galera. Continuando aí. Células-troncos embrionárias. Agora eu tô aqui, ó. Eu tô na mórula ou eu tô na blástula. Mórula ou blastocisto. Então vamos continuar. Foi. Embrionária. Só podem ser encontradas nos embriões. Só podem ser encontradas nos embriões. Ponto final. E são classificados como tote potente. Grifa a palavra tote potente e joga uma flechinha pra cima. Pessoal, qual é a fase que eu vou colocar na tote potente da célula tronco embrionária? Vai lá. Mórula. Tote potente é mórula. Vai onde tá tote potente, escreva mórula. E onde está pluripotente, escreva blástula. Se for de mamífero, qual é a palavra que eu dou pra blástula? Blastocisto. Beleza, gente? Vamos continuar. Dado o seu alto poder de diferenciação. Esses embriões descartados e inviáveis para implantação podem ser encontrados em clínicas de reprodução assistida e podem ser produzidos através de clonagem para fins terapêuticos. Agora vou dar um tempo, tá? Só pra gente poder entender uma coisa. Pessoal, a gente tá falando de célula tronco. A célula tronco hoje tem várias finalidades. Recuperar tecidos, recuperar lesões. De repente você tem aí, por exemplo, situações em que a pessoa tem um problema no coração, uma lesão. Já existe a possibilidade de você cultivar as células tronco, implantar no coração pra que possa regenerar aquele determinado órgão e você recuperar. Então a célula tronco, ela tem um alto poder de diferenciação. E aí eu gosto sempre de mostrar isso aqui, ó. Dá uma olhada pra você ver essa imagem. Você tem uma célula em cultura inicialmente. Primeiro você tem aqui, olha lá, zigoto, vai seguindo de cima pra baixo. Mórula, onde tem todas totipotentes. E blástula, onde tem todas pluripotentes. Se eu pegar, por exemplo, uma outra célula da mórula ou da blástula, eu vou ter uma célula de cultura. Tudo que eu tenho aqui, que você tá vendo nessa imagem, são células tronco embrionárias. Embrionárias. Olha lá, ó. Ela pode formar células do sangue, ela pode formar células musculares, ela pode formar células nervosas. Então ela pode formar tudo. Se formar tudo, eu chamo de totipotente. Agora outra coisa muito interessante. Olha só que situação interessante aqui, ó. Grã-Bretanha testa hambúrguer feito de carne cultivada em laboratório. Então a Grã-Bretanha já conseguiu pegar células embrionárias, né, de bovinos, e começaram a cultivar em laboratório. E aí começaram a direcionar. Existe a possibilidade de você direcionar pra formar um músculo, formar lá uma parte do filé mignon, do ponto de costela, do contra-filé, sei lá. E aí eles cultivaram. E depois que eles cultivaram, dá uma olhada lá, ó. Eles começaram a fabricar células cultivadas em laboratório, formou um tecido pra fabricar o quê? Hambúrguer. Então hoje você tem, por exemplo, a possibilidade, né, de você cultivar as células-tronco, produzir a carne que você quer, né, sem precisar ir lá, matar o boi, sangrar, esfaquear, aquela coisa toda, né, esse carnal. Não há necessidade. Então, aquele detalhe que a gente fala. Hoje nós já temos tecnologia pra produzir comida, inclusive carne, através de células-tronco. Então, como a gente sempre fala, né, o problema não é a fome, né, o problema é a má distribuição de renda. Porque a tecnologia pra produzir alimentos já existe. Isso aqui é um exemplo bem banal, né. Um cozinheiro famoso na Grã-Bretanha recebeu a missão de ser o primeiro a preparar o hambúrguer de laboratório. Segundo a pesquisa, depois vocês quiserem dar uma lida, né, sabor não mudou absolutamente nada. E dá pra produzir em larga escala. Célula-tronco, né, por exemplo. Tudo bem, galera? Bom, então essa é a primeira parte inicial, bem tranquila. Nós vamos entrar agora numa outra parte, chamada de enzima de restrição. Eu preciso que você gripe pra mim, por favor. Olha lá, gripa pra mim. Enzima de restrição. Não quero que você copie nada ainda, mas vamos só entender. Toda questão de biotecnologia, tirando o célula-tronco, você vai falar disso aqui a todo momento. Professor, o que é enzima de restrição? Você pode ver no título aí da tua pochila, ó. Você pode chamar de enzima de restrição ou você pode chamar de endonuclease. Professor, o que é isso? Dá um tempinho, só pra entender, depois você copia. Pessoal, essa enzima de restrição, ela é uma enzima. O que é enzima mesmo? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Isso aí você já sabe. Toda enzima é uma proteína. Então, significa o quê? Que essa enzima, ela é tirada de bactéria. Então, bactérias produzem essa enzima e os cientistas já conseguiram coletar. Pra que que serve? Ela serve pra exatamente o que você tá vendo aqui. Você tem uma tesourinha. Essa tesourinha que você tá vendo aí na tua pochila, né? Quero até que você circule essa tesourinha. Essas tesourinhas, o que que ela está fazendo? Ela está clivando. Ela está clivando. Pessoal, o que que é clivar? Clivar significa o quê? O meu enzima e o meu feio aqui, ó. Tem que pegar a tensa aqui. Tem que pegar a manha da mesinha ali. Ela está clivando. Clivando é cortar. Professor, mas por que que corta-se o DNA? Gente, essa técnica aqui de se cortar o DNA, você pode ver que ela tem uma molécula de DNA. E ela foi cortada, clivada em duas partes. Essa clivagem em duas partes, graças a essa técnica que foi inventada no início da década de 90, foi possível. Eu vou te explicar tudo como aconteceu. Foi possível fabricar organismos transgênicos. Foi possível fazer o teste de DNA, é ou não é? Para saber se você é o pai da criança ou não. Foi possível você conseguir identificar suspeitos que cometeram crime, abuso sexual, através de SEMI, faz uma análise. Então, essa técnica revolucionou toda a biotecnologia. Então, tudo que eu vou falar agora de biotecnologia vai ter a ver com essa técnica. Então, essa tesourinha, ela está simbolizando para a gente uma enzima chamada enzima de restrição. Então, vamos lá na pochila. Enzima de restrição, se eu fosse você, eu passava um marca-texto nesse título, faço um asterisco, você vai usar toda hora isso aí. São enzimas encontradas em células o quê? Bacterianas. Coloca aí na pochila aí, gurizada. Bacterianas, com a propriedade de cortar. Com a propriedade de cortar. Vocês estão até vendo que cortar está, entre aspas, em vários trechos moléculas de DNA. Então, a primeira coisa que eu estou te explicando é que essa enzima, o que ela faz? Ela corta moléculas de DNA. Pronto. Já já você vai ver a aplicação disso. E vamos começar agora. Vira a pochila, galera. Pessoal que está em casa aí, estou com o atos aqui na mão. Qualquer coisa, é só você chamar, beleza? Está aqui, a Paula Fernandes mandou mensagem aqui agora. Essa vida de objeto sexual está me matando. Ok, pessoal, vamos continuar. Continuando então aí? Bom, agora vamos entrar na matéria. Nossa, top pra caramba. Pessoal, vocês já viram isso aqui, né? Tem alguém da sala que nunca viu essa técnica aqui? Questões de vestibulares? Só para eu ter uma ideia, tá? Olha essa imagem aqui. Isso aqui é uma questão de vestibular. Quer ver? Pronto. Alguém que nunca viu isso? Levanta a mão, professor. Eu nunca vi isso. Bom, aqui na sala, ninguém. Tá, estão todos já viram. Então vamos lá. Vamos começar a entender como é que funciona essa técnica. Essa técnica de DNA, chamada de DNA Fingerprint, esquece a pochila. Para que ela serve? Ela serve para você cortar o DNA. Eu corto com quem mesmo? Com quem que eu corto? Com a enzima de restrição. Então, a enzima de restrição é em laboratório. Pega-se a molécula de DNA em laboratório, coloca essa enzima na extremidade, uma enzima na outra e ela cliva, ela quebra. Bom, primeira coisa. Aqui eu tenho, por exemplo, quantas amostras de DNA. Vamos contar aqui. Só olhando para o desenho, eu tenho cinco amostras. Aqui é de uma pessoa, duas, três, quatro, cinco. São cinco amostras. Cada estrutura dessa na vertical aqui, tá? São análises de DNA. O que fizeram para poder analisar o teste de DNA? O cientista descobriu o seguinte. Olha essa imagem aqui. Ele descobriu que a molécula de DNA, ela apresenta bandas. Cada parte em azul que vocês estão vendo aqui são bandas, né? Então, por exemplo, cada partezinha em azul aqui, cada uma delas é uma banda. Pessoal, do que é essa banda? Tá, eu estou falando de DNA. Todo mundo sabe que o DNA, ela tem quantas bases nitrogenadas? São quatro, não é isso? Pode lembrar? Adenina, timina, citosina e guanina. Bom, o que diferencia o DNA do RNA, o que que é? É a timina no DNA e a uracila no RNA. Essas bandas do DNA, tá? Essas bandas do DNA que vocês estão vendo aqui, que eu já vou te explicar como é que são encontradas, são a base do DNA chamado, da base chamada timina. Os cientistas descobriram, descobriram, no início da década de 90, que essas bases timina, quando elas são marcadas radioativamente, elas vão se repetindo ao longo do DNA. Então, aqui ó, eu tenho várias bases de timina, que vocês estão vendo, na vertical. Isso aqui eles deram um nome, chama-se VNTR. Você pode ver que você tem no desenho da pochila lá, VNTR. O que que é VNTR? Olha lá no título. Tá aqui ó, Variable Number of Tender Repeats Debooked Table. Tá lá ó, né? Então, na verdade, você está falando de uma sigla. Na verdade, o que que significa, né? É uma sequência de variações ao longo da molécula de DNA que se repetem. Quem que se repetem? As bases conhecidas como timina. Poderia ser citosina? Poderia ser guanina? Poderia. Só que o RNA também tem citosina, o RNA também tem guanina, certo? O RNA também tem adenina. Agora, timina é exclusiva de quem? Do DNA. Então, beleza. Depois você copia. Aí, eles construíram um equipamento. Dá uma olhada nesse equipamento. Ele é chamado de eletroforese. Depois copia, galera. Relaxa aí. Eletroforese. Tem várias formas, vários estilos. Eu quero que você olhe agora. Esse aqui é um dos mais usuais. Quando você olha para esse aparelho, ele tem um polo positivo e ele tem um polo negativo. Então, ele é ligado na eletricidade, né? Ele tem um polo positivo do lado, tá? E ele tem um polo negativo aqui do outro lado. Bem aqui. E detalhe. Cada, cada região dessa que eu estou circulando aqui é onde você coloca uma amostra de DNA. Só para entender. Então, espera aí. Quantas amostras de DNA eu conseguiria analisar nesse equipamento aqui dessa figura agora? Quatro. DNA de quatro pessoas. De repente, é o sêmen de um assassino que foi encontrado num lugar e eu tenho três possíveis suspeitos. Estou dando um exemplo. Então, várias possibilidades. Tá, dá um tempo. Como é que eles fazem isso? Primeira coisa. Primeira coisa que você tem que fazer. Você vai ligar o equipamento. O equipamento polo positivo, polo negativo, como vocês estão vendo aqui, negativo e positivo. E aí você coloca uma amostra de DNA aqui, ó. Tá? Vou pegar só uma, né? Ou, deixa eu ver quantas ele fez ali. Ele fez uma. Ó, aqui eu tenho três pessoas, ó. Eu tenho uma amostra de DNA de uma pessoa aqui. Eu tenho outra amostra de uma outra pessoa aqui. e uma outra amostra de uma outra pessoa aqui. Então, na verdade, foram usados três DNAs. Então, na verdade, eles usaram aqui, ó, três locais, ó. Um, dois, três. Como eram três DNAs, só três locais. O que eles fizeram? Depois você copia. Toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, como se fosse uma impressora, ela tem um gel. Ela tem um gel. Coloca-se um gel. E aí você coloca as amostras de DNAs ali onde está escrito. O local de aplicação das amostras. Só que tem um detalhe, gente. Na hora que você coloca o DNA, você aplica sondas. Sondas radioativas. Professor, o que é uma sonda radioativa? É uma base nitrogenada radioativa. Vamos lembrar? Se eu quiser marcar timina, vamos ver se você se lembra. Gente, quem é que liga com timina? Fala pra mim. Vamos ver se você lembra da biologia molecular. Quem é que liga com timina? A adenina. Então, eu tenho uma adenina. Quem é que liga com citosina? Com a adenina. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar a adenina radioativa. Quando eu aplicar aqui dentro, ó. A adenina radioativa mais o DNA. Toda vez que a adenina encontrar uma. Fala pra mim. Toda vez que a adenina encontrar quem? Timina. Ele marca. Ele vai marcando a timina. Então, se eu usar uma adenina radioativa, que é uma sonda, ela vai marcar timina. Então, olha só. Cada pontinho desse que você tá vendo aqui em escuro, né? É uma timina que foi marcada. Aí, eu vou ligar o aparelho. O aparelho vai correr como se fosse uma impressora, tá? Ela vai se deslocar da esquerda para a direita. Ou seja, o polo positivo vai atrair o polo negativo. É como se fosse um scanner. E aí, toda vez que a adenina encontrar uma timina, pá! Ela marca. Pronto. E agora, professor? Aí, você faz assim, gente. Presta atenção. Aí, eu tiro a placa de gel, levo para um laboratório escuro e aí eu coloco em cima de um filme fotográfico. Hoje em dia, a gente tem celular e tal, né? Mas, antigamente, você tinha filme fotográfico. E aí, depois que você colocava em filme fotográfico, você imprimia. Na verdade, hoje em dia, nem é feito mais dessa forma. Já tá até ultrapassado. Hoje, existe um software, né? Olha lá. Aqui ainda é antigo. Aqui ainda é antigo. Foi colocado vários filmes fotográficos e foi tudo marcado. Mas, hoje em dia, olha como é que a galera faz. É tudo digital. Você tem um software e já sai na hora lá. Mas, no vestibular, provavelmente, não vai ser assim a questão que você vai encontrar. Olha aqui. Olha que massa. Parece código de barra. Não é isso? Que você encontrou antigamente da loteria, né? Quando você ia jogar. E aí, ó. Esse é o resultado que sai. Fica olhando agora essa imagem aqui. Quantos DNAs foram usados aí, pessoal? Dá uma olhada pra mim. Quantos DNAs foram usados? Quatro. Eu tenho uma cena de um crime. Foi encontrado, então, um DNA em uma cena de crime. E ele foi marcado lá no laboratório. Aí eu tenho um suspeito 1, suspeito 2, suspeito 3. Queria que vocês agora dessem uma olhada nos três suspeitos. O 1, o 2 e o 3. E fala pra mim qual DNA desse suspeito bate com a cena do crime. Já encontraram aí o criminoso? Eu não. Quem que é o criminoso? É a 2. Por que que é a 2? É só você comparar, ó. Olha lá, ó. Banda 1. Olha lá com o suspeito 2, ó. Banda 1. Banda 2. Banda 2. Você pode ver que todas as... Tem que estar na mesma linha, ó. Essa banda, mesma largura. Você pode ver que o suspeito 2, suspeito 2, tá? Tem todas as bandas encontradas, ô caramba, na cena do crime. Certinho? Vou dar mais uma calibrada nessa mesa aqui. Mas tudo bem, gente. Vamos lá, então. Pega a tua pochila. Professor, mas isso aqui é utilizado pra crimes, por exemplo, pra desvendar crimes? É. Isso aqui é utilizado pra entrar, por exemplo, numa ação lá no fórum pra poder reconhecer a paternidade? E aí, o que vocês acham? Sim. Galera, isso é 100% confiável ou não? O que vocês acham? 99,99% de precisão. 100% praticamente, né? Pessoal, por que que não é 100%? Porque pode sim haver ali uma falha humana na hora de colocar uma enzima em maior ou menor quantidade. Então, pode sim haver uma falha. Mas a precisão é de 99,99%. Então, vamos lá, gente. Pega pra mim aí. Todo mundo lá. Foi. DNA fingerprint. Beleza. Foi lá. Vamos lá. Identificação de pessoas DNA fingerprint, que quer dizer impressão digital genética ou VNTR. Variable number of tender repeats debulco de table. Olha lá. É feita com base em certos trechos do DNA. Ué, professor, por que certo trecho? Porque o DNA foi cortado. Quem que cortou o DNA pra você analisar? A enzima de restrição. Certo? A enzima de restrição. Ok. Então, vamos lá. Continuando, continuando, continuando. Cuja sequência de nucleotídeos, nucleotídeos, professor, o que são nucleotídeos? São as bases nitrogenadas. Adenina, a timina, a citosina. São exclusivos pra cada pessoa e transmitidos de pais para filhos. Esses trechos são cortados, tá vendo que tá entre aspas, cortados por certas enzimas. Certas enzimas. E separadas em uma placa de petro. Placa de petro é uma placa de vidro, né? Em laboratório. Redondinha. E separadas em uma placa de petro por uma técnica denominada... Galera, como é que é o nome do aparelho aqui? Alguém se lembra o nome do aparelho que eu falei aqui pra vocês? Como é que chama esse aparelho? Eletroforese. Então vamos anotar o nome dele aqui, ó. O aparelho chama-se... Eletro... Tá aqui na lousa, galera, ó. Eletroforese. Eletroforese. Muito bem. Após a separação, adiciona-se ao meio sondas. Sondas. Pode ver que tá entre aspas aí, ó. Sondas. Que são trechos conhecidos de DNA. Só um pouquinho, vamos ver se você entendeu. Galera, se eu quiser marcar a timina, quem que tem que estar radioativo? A adenina. Se eu quiser marcar a guanina, quem que tem que estar radioativo? A citosina. Entendeu? É sempre o parzinho. Então eu tenho um parzinho ali em cima, que eu coloquei pra você. Olha lá em cima, ó. A timina sempre com adenina e a citosina sempre com guanina. Tem até um erro aqui, ó. Citosina com guanina tem três ligações, tá? Três pontes de hidrogênio. Timina com adenina tem duas. A gente vai aprender aí na terceira aula da pochila. Vamos lá, gente. Isolados de DNA. Desculpa. Sondas trechos conhecidos de DNA com bases de hidrogenados radioativas. As bases dessas sondas emparelham-se com os nucleotídeos. Emparelham-se com os nucleotídeos isolados de DNA. Marcando com radioatividade. Porque são as famosas bandas. Em seguida, a placa de gel de gelatina é colocada no escuro sobre um filme fotográfico virgem. Cada série deixa sua impressão no filme. Beleza. Ó, isso aqui é antigo, ó. Isso aqui é um filme fotográfico virgem antigo. Hoje já se usa uma tecnologia que é por software mesmo. Certo? Até a curiosidade, gente. Quando o pessoal ia fazer teste de DNA, até a curiosidade para vocês. Aqui na frente do Fórum Campo Grande tem uma empresa chamada DNA. Dá uma olhada depois lá. Do lado da cantina romana. Quando a pessoa fazia teste de DNA, cinco, seis anos atrás, você chegava lá, você fazia amostra, tirava amostra, mandava para a empresa. A empresa mandava para São Paulo. Quinze, vinte dias depois, voltava o resultado. Era demorado. Era caro pra caramba. Muito caro. Era seis, sete, oito mil reais. Hoje, você faz de manhã, no outro dia você já vai pegar o resultado. E é muito mais barato. Muito mais barato. Então, hoje é muito mais tranquilo, tem um software, então é muito mais sossegado. E tem que tomar cuidado também. Tem outras coisas que pegam você no vestibular? Ah, eu vou cortar um fio de cabelo e vou fazer o teste de DNA. Cara, o que tem no fio de cabelo? Só queratina. Só proteína. Então, se eu quero fazer análise do DNA usando o fio de cabelo, eu tenho que usar o que, na verdade? A raiz do cabelo. Então, toma cuidado com essas bobeirinhas. Eu tenho que arrancar com a raiz, na verdade, o carinha vai analisar o DNA das células que estão aonde? Na raiz. Não no fio de cabelo. Sangue. Qualquer célula do sangue serve pra extrair DNA? Também não. Certo? Qual é a única célula que tem núcleo na célula do sangue? Vamos lembrar. Glóbulo branco. Plaqueta não tem núcleo. Certo? Glóbulo vermelho não tem núcleo, então tem que usar um glóbulo branco. Então, são detalhezinhos bolos, mas que faz diferença na hora da prova. Tá, vamos lá. Cada série deixa a sua impressão no filme. O resultado é uma imagem fotográfica semelhante a um código de barras. Exatamente como você tá vendo ali, ó. Semelhante a um código de barras. Olha essa questão de vestibular, ó. Semelhante a um código de barras. Muito bem, muito bem. O DNA fingerprint permite confirmar a paternidade com? Põe lá. 99,99%. 99,99% de certeza. Gente, eu tenho uma questão pra análise aqui agora. Vai lá, todo mundo, galera que tá em casa, vocês que estão aqui ao vivo. Gente, manda ver pra mim aí. Vai lá, você tem um minuto pra gabaritar. Eu só vou ler o início e você faz. O exame de paternidade tem sido muito utilizado na medicina forense. Muito bem. Esse teste baseia-se na identificação de marcas genéticas específicas que podem ser encontradas no DNA da mãe, do pai e dos filhos. O resultado do teste apresentado a seguir contém padrões dessas marcas de uma determinada família. Então, você tem a mãe, tem o pai, filho 1, filho 2, filho 3, filho 4, filho 5. Vai lá, você tem um minutinho aí. Vamos ver o que vai sair. Manda ver. Pode falar, pode falar. Não entendi. Sim, sim, sim. Vou botar no anterior aqui. Tá falando. Mais? Certo, mas eles usaram só 3. Eu posso usar só 2. É, eu coloco todos aqui. Eu ponho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu coloco aqui, aqui é uma canaleta por dentro. Esse de cima não se mistura com o de baixo. Cada um é independente do outro. Então, eu tenho aqui você, seu pai e sua mãe. Um exemplo. Entendeu? Aí, o que acontece? Você analisa o DNA do seu pai, o DNA da sua mãe e compara o com o teu. Ou então, você tem, ah, meu pai, será que aquele fulano era o meu pai mesmo? Aí, eu uso o seu DNA só com o DNA dele. Aí, eu só uso 2. Aqui, dá para fazer quantos? Nesse caso aqui. Nesse caso aqui, quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. 6 DNA diferentes. Nesse caso aqui, só foi usado 3. Entendeu? E outra. Você trabalha aqui na horizontal. A hora que você liga, ele vai da direita para a esquerda. Do polo negativo sendo puxado para o polo positivo. E se eu usei adenina radioativa, toda vez que ele encontra a timina, ele vai marcando, 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 marcando. Certo? Aí, eu estou vendo na horizontal. Certo? Na horizontal. Aqui, é como se... Aqui ele está assim, na horizontal. Aí, a hora que eu fizer isso aqui com o movimento da máquina, eu faço assim, eu viro. Olha como é que ele fica. Ele fica na vertical. Entendeu? É que aqui, na verdade, pegou esse equipamento e virou. Certo? Tranquilo? Beleza. Se você está em casa aí, qualquer coisa, já me chama aqui no Atos aqui também, gente. Tá bom? Beleza? Olha, a Lana Del Rey mandou mensagem. Aí, caramba. Beleza, então. Vamos lá. E aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Cansados de ficar em casa já? Ó, quarta-feira agora, provavelmente agora, quarta-feira, o prefeito libera mais vagas para 50%. Aí, nós já vamos ter 20 alunos na sala. Entendeu? E aí, nós vamos tocando a lenha aqui. Vai ficar melhor para a gente e para vocês também. Tá joia? Vamos aguardar. Posso? Posso fazer a questão? Deu para fazer? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui usando aqui o esqueminha aqui de cima. Vamos lá, todo mundo, então, para a gente ver o que saiu aqui. Bom, gente. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui mãe. Vamos analisar o filho 1. Vocês têm que analisar assim, ó. Banda 1 bateu com a mãe. Banda 2 bateu com o pai. Banda 3 do filho bateu com o pai. E a banda 4 do filho bateu com a mãe. Então, o filho 1, eu falo que ele é o quê? Filho biológico. Tá tranquilo? Vamos agora para a... E detalhe, né? O problema é o seguinte. Quanto mais você vai se afastando da mãe e do pai, vai embaralhando tudo. Então, a minha sugestão. Na hora da prova, pega um lapisinho, né? Você pega um lápis e coloca bem em cima da banda e vai olhando. Cuidado para não embaralhar. Porque a visão, ela vai embaralhando. Vamos agora para o filho 2. Vamos ver. Se você pegar a banda 1 do filho 2, olha lá, ó. Fica olhando, ó. Ela passa direto. Você viu aqui? Passou direto. Ih, professor, não é filho do casal. Calma. Olhe todas. Vamos olhar agora a banda 3. A banda 3... Opa! Bateu com a banda da mãe. A banda 3 bateu com a banda da mãe. A banda... Banda 2, né? Desculpa. A banda 3, ó. Passou direto. Banda 4 do filho bateu com a mãe. E a banda... Então, a banda 4 bateu com a mãe. E a banda 5 também bateu com a mãe. Gente, qual que é a conclusão que eu tiro da 2? Ele é filho da mãe. Não é, não é? Então, o número 2 é o verdadeiro filho da mãe. Ele não é filho desse pai. Então, já sei que o 2, o filho 2, é filho só da mãe. Ah, professor... Oi, pode falar, minha querida. Não, não tem. Não tem. Você sabe o que pode acontecer? Já sei até porque você perguntou. Acho que é o do último filho. É, exatamente. Sabe o que pode acontecer? Olha só que interessante. Vamos supor que você tenha lá... Vamos dar um exemplo. 10 bandas do filho. 10 bandas. Dessas 10 bandas, você encontrou 9 bandas na mãe e só uma do pai. É filho do casal. Entendeu? É filho do casal. Nossa, mas você tinha 10 bandas da mãe e só uma do pai? Como assim que é filho do casal? Bateu a banda do pai, bateu as bandas da mãe, não importa a quantidade. É que, de repente, você tirou um trecho que tinha mais banda da mãe. De repente, se eu tirasse um outro trecho, eu tenho mais bandas do pai. Agora, se eu pegar o trecho inteirinho e tiver uma só bandinha do pai, um exemplo, o resto tudo da mãe é filho do casal. Então, não tem quantidade mínima nem quantidade máxima. É filho mesmo assim. Certo? Sabe o que pode ter acontecido? De repente, os pais têm parentes próximos. Entendeu? De repente, são primos. Pode acontecer. E aí, algumas bandas podem se corresponder. Beleza? Não dá para afirmar, mas muito provavelmente. Mais provável. Exatamente. Beleza. Bom, gente, então vamos para o 3 agora. Vai, vamos com calma. Está vendo? Você vai se afastando, vai embaralhando a visão. O 3, vamos ver aqui. 3, 3. A primeira banda bateu com o pai. A segunda banda bateu com a mãe. A terceira banda com o pai. A quarta banda com o pai. E a quinta banda com a mãe. Então, realmente, o 3 é filho do casal. Então, por enquanto, filho do casal é o 1 e o 3. Vou até pôr um asterisco aqui. 1 é filho do casal. O 3 é filho do casal. Vamos para o 4 agora. Olha o 4. Passou direto. Pode ver que ele passa direto. Essa banda. Passou direto. Aí tem aluno que inclina. Ah, professor, eu vou dar uma inclinada. Rapaz, não inclina não. É linha reta. Já tem gente que força o resultado. Vai lá. Essa terceira banda. Se você analisa. Ah, ele bateu com dois. Cara, você não está comparando com o irmão. Você está comparando com quem? Com o pai e a mãe. Esquece os irmãos. Então, a 3 passa direto. E a 4 também, olha lá, passa direto. Então, 4, galera, não é filho biológico do casal. Não é. E a última banda, filho 5. A primeira banda bateu com o pai. Aí, olha o que você tinha perguntado, minha querida. A segunda banda bateu com o pai. A terceira banda bateu com o pai. Aliás, falei errado. Bateu com a mãe. E a quarta banda bateu com o pai. Você percebeu? Três bandas bateram com o pai. E só uma bateu com a mãe. Não importa a quantidade. Pegou os dois? O pai e a mãe? Pegou. É filho biológico. Então, galera, o 5 também é filho biológico. Beleza? Então, vamos lá. Com base nesse resultado, assinando a alternativa errada. O 1 é filho biológico do casal, certo? O 2 não é filho desse pai. Não. Ele só é filho dessa mãe. Vai lá. Letra C. O 5 não pode ser filho biológico desse casal. Galera, o 5 não pode ser filho biológico ou é filho biológico? É filho biológico. Então, a resposta errada é a letra C. Letra D. 4, né? O 4 pode ser filho adotivo? Pode. O 4 não é filho do casal biológico. Pode ser adotivo. E aí, a letra E. O 3 é irmão biológico de 1. Sim, o 3 é irmão biológico de 1. Gente, quem são os irmãos biológicos aí da questão? 100% biológico? É o 1, é o 3 e o 5. Agora não, mas depois, tá? Depois. Eu gostaria que vocês fizessem, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Depois, se vocês estiverem no tempinho, vocês vão lá na pochila e vão fazer essa... Não agora, não agora, tá? E vão fazer essa questão aqui, ó. Que é a questão do BB81, que é uma questão famosa do vestibular. Acho que vocês já viram ela. É a questão de número 8. Já ponha aí depois fazer a questão 8, tá? Muito, muito massa. Muito massa. Uma questão lá de uma criança lá do Sri Lanka, né? Que devido lá a... Teve lá um maremoto, né? Um tsunami, na verdade. E aí tinha 81... Não. Eram 81 casais que reivindicaram ele como sendo filho. Você vai ver a questão lá. Muito legal. Pessoal, tá na boa até aí? Tudo bem? Tranquilos? Então, vamos lá. Essa aula eu dividi ela em duas, tá? Vamos agora começar a pegar pra valer mesmo. DNA recombinante. Volta pra pochila normal lá, todo mundo. Beleza? Estamos aí na página 6. DNA recombinante e organismos transgênicos. Essa parte aqui, ela é formidável. Formidável. Década de 90 também. Pessoal, olha só esse desenhinho que eu coloquei aqui pra vocês. Você viu que tem escrito lá em cima, ó? DNA recombinante e OGM. O que que é OGM? Organismos geneticamente modificados. Faz um favor pra mim, todo mundo. Quem tá aqui, quem tá em casa. Vai na frente de OGM e escreva pra mim a palavra transgênicos. Eu estou falando agora dos organismos conhecidos como transgênicos. Pronto. Transgênicos. Bom, gente. Dá um tempo agora. Eu quero que você analise essa imagem que eu postei aqui pra vocês. Você tem aqui o DNA e tem ponto de corte tanto em cima quanto ponto de corte embaixo. Dá uma olhada aqui, ó. Ponto de corte em cima, ponto de corte embaixo. Pessoal, o que que é o ponto de corte? Quer dizer que eles aplicaram o que ali? Fala pra mim. O que que eles aplicaram? Enzima de restrição. Qual é o nome que dá pra ela? Endonuclease. Aí, beleza. Aí o DNA foi separado. Ó, você pode ver que eu tenho um DNA que foi, entre aspas, cortado. Ah, professor, isso não serve pra nada. Quando os cientistas descobriram isso, olha que ideia fantástica que eles fizeram. Fica olhando. Para de copiar. Você copia. Você tá vendo aqui em cima? Eu tenho aqui dois DNAs de espécies diferentes. Eu tenho aqui uma espécie A. O primeiro DNA que é uma espécie A qualquer. Que eu não sei. Pode ser um animal. Pode ser uma bactéria. Não importa. E aí, eu tenho aqui em B. Nossa, vou ter que calibrar isso aqui. E em B, eu tenho um outro DNA. Tá muito ruim aqui. Aí, pronto. Então, em A, eu tenho o DNA de um animal. Em B, eu tenho o DNA de um vegetal. Tô dando um exemplo. São dois DNAs diferentes. Pessoal, o código genético é universal. Como assim? Todos os seres vivos da natureza têm. Vai lá. Adenina, timina, citosina, guanina, uracila. Isso não muda. Certo? DNA só não vai ter uracila. E aí, você viu que tem dois bichinhos aqui. Tá vendo lá? Né? Esses dois bichinhos que estão comendo o DNA, na verdade, é um símbolo. É pra dizer que as enzimas de restrição estão fazendo o quê? Estão cortando o DNA. Então, você pega a imagem de baixo. Imagem de baixo, eu tenho o DNA que foi cortado. Beleza. A outra, eu também tenho o DNA que foi cortado. Beleza. Então, eu tenho o DNA animal que foi cortado e o DNA vegetal que foi cortado. Pronto. Beleza. São espécies diferentes. Você percebeu na última figura? Olha a última figura. A figura de baixo. O DNA A, o DNA A se fundiu, né? O DNA A se fundiu com o DNA B. Professor, não pode isso. Claro que pode. Se aqui em cima é a adenina, aqui vai ser o quê? Fala pra mim. Timina. Se aqui é a citosina, aqui é a guanina. Se aqui é a guanina, aqui é a citosina. Não sei qual que é isso, não. Se aqui é a timina, aqui é a adenina. Se aqui é a adenina, aqui é a timina. O que quer dizer isso, gente? As bases correspondem em qualquer ser vivo. Aí os cientistas descobriram, caraca, dá pra poder emendar DNAs. O que eles fizeram, então? Dá um tempo. Isso começa a década de 90. Aí eles fizeram um experimento com uma bactéria. Pegaram um DNA humano, um gene humano. Olha lá, ó. Pra produzir quem, pessoal? Aquele hormônio que todos vocês conhecem. Qual é o nome dele? Insulina. Beleza. E aí, pegaram uma bactéria. Olha ela aqui, ó. Essa é a bactéria A. E eles tiraram, olha lá, ó. O plasmídio. Quando eu dei aula de bactéria pra vocês na pochila 2, eu te falei que plasmídio é fragmento do quê? De DNA que fica dentro da bactéria. Olha que loucura que os caras fizeram. Eles foram lá, cortaram o DNA da bactéria. Usaram o quê? Enzima de restrição. Aí pegaram esse pedaço aqui da bactéria e jogaram fora. Beleza. Aí eles pegaram um pedaço de DNA humano, humano, olha aqui, ó. Humano. E fundiram, uniram. Olha lá, ó. Uniram com o DNA da bactéria. Então agora eu tenho o DNA bacteriano com o gene humano. Esse aqui, vou até pôr H, ó. Gene humano. O que eles fizeram? Colocaram dentro da bactéria. O DNA da bactéria com o gene humano. Gente, pra que serve esse gene humano mesmo? Fala aí. Pra produzir o quê? Insulina. A insulina, você sabe que é aquele hormônio que a pessoa produz num órgão aqui. Qual é o nome dele, pessoal? Pâncreas. Concorda? Pronto. Aí a bactéria começou a fazer o quê? Fala pra mim que ela não fazia antes. Produzir? Insulina. Então nós montamos aqui, foi montado aqui na verdade, um organismo geneticamente modificado. Um organismo transgênico. Tá. E aí os caras falam, caraca, velho, deu certo, né? Deu certo pra fazer aí com bactéria? Deu certo pra fazer aí com humano? Bom, então vamos fazer o seguinte. Será que dá pra fazer com vegetal e animal? Olha que doideira que os caras fizeram. Eles pegaram o pé de tabaco, o pé de fumo. Galera de casa aí vai prestando atenção aqui. Eles pegaram o pé de tabaco, o pé de fumo, tiraram o gene, ainda embrionário, foram lá no vagalume, foram lá no vagalume, pegaram o gene do vagalume que é responsável pra emitir o quê? A luz. Beleza. Aí introduziram o gene do vagalume no gene do pé de tabaco. Beleza. Aí plantaram a sementinha, nasceu o pé de tabaco. Nossa, professor, o pé de tabaco brilhava à noite, igual o vagalume. Era o que os carinhas esperavam. Não brilhou. Puxa, mas por que que não brilhou? Era pra brilhar. Aí os cientistas começaram a pesquisar, pesquisar, e descobriram que o vagalume só brilhava porque ele liberava uma substância chamada, olha o nome, ó, luciferina. Aí o que os cientistas fizeram? Vamos fabricar essa substância. Foi lá, fabricado, fabricado, tal, líquido, dissolveu na água e foi lá no pé de tabaco. E aí eles regaram o pé de tabaco com luciferina. O que aconteceu com o pé de tabaco? Começou a brilhar. Pronto. Então agora nós temos um pé de fumo que brilha como o vagalume. Professor, qual que é a vantagem disso? Achar o cigarro no escuro. Olha que massa, né? É a única vantagem. Mas enfim, é um organismo geneticamente modificado. Então é uma planta com DNA de um animal. Puxa, deu certo com planta. Aí você que eles fizeram o mesmo experimento, só que daí eles fizeram com o coelho. Olha lá o que aconteceu com o coelho. O coelho começou a emitir fótons de luz também. Ah, regaram o coelho. O que regaram o coelho? O coelho tomou a água com luciferina e começou a emitir fótons de luz. Então, gente, isso é um organismo geneticamente modificado. Vocês acham que hoje a gente come alimentos que são transgênicos ou não? O que vocês acham? Eu acho melhor a gente reformular a pergunta. Vocês acham que tem algum alimento que não é transgênico hoje em dia? A verdade é essa. A gente come muito alimento transgênico. E vou... Esquece a pochila. Esquece a pochila só um pouquinho. Está vendo essa ovelhinha aqui? Essa ovelha chama-se poli. É isso? Ah, você está falando da doli. Não. Doli é outra coisa. Doli é clonagem. Essa é a poli. Não sei se você sabe a história da ovelha poli. Está aí na pochila. O que os carinhas fizeram, gente? Esquece a pochila. Olha o que eles fizeram. Pegar a ovelhinha, extrair o óvulo dela, retirar o núcleo da célula embrionária, pegar o gene humano, o gene humano, que produz o fator 8 da coagulação sanguínea. Você sabe que tem pessoas que são hemofílicas. As pessoas hemofílicas, o sangue não coagula. Porque falta o fator 8 da coagulação sanguínea. Então, eles pegaram uma pessoa normal, isolaram o gene do fator 8, introduzido no óvulo da ovelha e implantaram numa ovelha mãe de aluguel. E aí nasceu a ovelha poli. Gente, o que essa ovelha poli tem de diferente? Ela tem DNA humano. Está aí, daí? Quando ela produz o leite, o leite dela sai com o fator 8 da coagulação sanguínea. Então, teoricamente, o que deveria ser feito com a pessoa que é hemofílico? Fala para mim. Eu vou tomar o leite. Sou hemofílico, vou tomar o leite da ovelha poli, vou ter o fator 8 da coagulação sanguínea, não vou ser curado, é claro, mas eu estou prevenido. Deu certo ou deu errado? Bom, depende do que deu certo e deu errado. O procedimento da ovelha poli deu certo. Ela realmente produziu o fator 8 da coagulação sanguínea. Só que para tomar o leite não dá certo. Por que não? Porque o fator 8 da coagulação sanguínea é uma proteína. Significa o quê, pessoal? Significa que quando você toma o leite, a proteína acaba sendo a toa do quê? Fala para mim. Digerida. E aí ele não consegue absorver o fator 8 da coagulação sanguínea. A não ser que eu isole o fator 8 e aplique no sangue do paciente. Mas a ideia foi fantástica. Certo? Existem várias situações. Várias. Esse é o símbolo. Esquece a coagula. Esse é o símbolo de organismo transgênico. Esse é o símbolo. No Brasil, em 2015, pararam de colocar. O Senado liberou. Não é mais para colocar o símbolo. Não precisa mais. Mas olha lá. Você comprava leite de óleo de soja, você tinha esse triangulozinho com T. para indicar que a soja é uma soja o quê? Transgênica. Era obrigado. Olha lá. Sem colesterol. E é vegetal. Não tem colesterol mesmo. Mas tudo bem. Propaganda enganosa, professor. Não. Eles só afirmaram que não tem colesterol. Porque vegetal não tem. Olha lá no cantinho. Símbolo transgênico. E aí a Câmara aprovou o fim do aviso sobre alimentos transgênicos em 2015. Hoje você compra alimento transgênico sem saber que ele é transgênico. Aí nós temos o caso do tabaco. Esse aqui é interessante. Esse aqui é o arroz comum, branco. Do lado você tem o arroz amarelo. Professor, por que ele é amarelo? Porque ele tem DNA de cenoura. Para quê? Mas qual o DNA de cenoura? O gene para produzir? Alguém lembra? O caroteno. O que é caroteno, gente? Caroteno é um lipídio que é ótimo para quê? Para os óleos. Então eu estou comendo um arroz amarelo, que você está vendo aqui, chamado de arroz dourado, que tem o gene de cenoura que produz o caroteno. Então além de eu adquirir cálcio, carboidrato do arroz, eu agora tenho a possibilidade de melhorar a minha visão com caroteno. Olha que massa. Milho transgênico, que tem DNA de bactéria para poder usar como pesticida para matar lagarta de inseto. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma planta chamada cousa. Não precisa copiar não. Cousa, com L. E daí, professor? Alguém come isso? Não. Essa plantinha chamada de cousa é um organismo transgênico, certo? Que foi colocado um gene de uma bactéria para produzir isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Plástico. Biodegradável. Então, essa planta chamada cousa, que tem gene bacteriano, é possível você produzir plástico biodegradável. Então é o organismo transgênico. Pessoal, só uma dúvida que vocês vão ter nas questões. Como é que foi feito isso aqui? Foi feito através de cruzamento de animais e vegetais? Eles cruzaram, foi isso? Não tem nada a ver com o cruzamento. Tem a ver com o que mesmo? Com manipulação genética. Então vai na pochila. Vamos lá. Continuando. DNA recombinante e organismos transgênicos. Vai. A introdução de trechos de DNA de indivíduos de uma espécie no DNA de outra espécie. Quero que você grifa isso. Certo? DNA de indivíduos de uma espécie no DNA de outra espécie. Origina organismos geneticamente modificados, que são os OGM ou transgênicos. A molécula de DNA associada ao novo trecho inserido denomina-se, aí você vai pôr o título, DNA recombinante. DNA recombinante. Lá na luz, ó. O título é esse. DNA recombinante. Então o novo DNA que é inserido você chama de DNA recombinante. Vamos lá, gente. Jogo rapidinho. Tá, vamos lá então. Bom, aí já vou liberar vocês que o Rob já vai entrar, mas só um pouquinho. Pessoal, assim que você virar a folha, olha para que serve essa quebra da enzima. Lembra da enzima de restrição? Quando você usa a enzima de restrição para cortar o DNA. Metodologias ou teclas para obtenção de DNA recombinante? Quais são as teclas que eu posso usar para cortar o DNA e introduzir em um outro ser vivo? PCR. Quero que você grife esse termo aqui. Tem até uma questão aí que vai falar sobre isso aqui. O que é PCR? É uma técnica utilizada para obter várias cópias do fragmento. Então, de repente, eu peguei lá aquele genezinho do vagalume e eu quero várias cópias daquele genezinho. Então, essa duplicação de várias cópias eu chamo de PCR. É uma técnica. Eletroforese. Falei hoje para você. Eletroforese é quando você corta o DNA para fazer o teste de DNA. Aquele aparelhinho para fazer o teste de DNA. RT-PCR. Agora é o contrário. Quer ver? Só um pouquinho. Para que serve o PCR? Para fazer cópias de DNA. Para que serve o RT-PCR? Para fabricar cópias de RNA. Beleza. E aí, reação de restrição. Quem que é a reação de restrição? Gripa para mim reação e põe embaixo enzima. A reação de restrição é enzima. É enzima que corta. Lembrando que é enzima que corta. Já falei o nome aqui várias vezes e vou falar mais uma vez. Você chama de enzima de restrição ou você chama de... Para quem não se lembra, qual que é o outro nome que dá, pessoal? Endonuclease. Endonuclease. Pronto. Beleza, 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 beleza. Bom, aí eu contei a história da ovelha transgênica poli, né? Já contei. Você vai fazer uma leitura aí para mim. Está toda aí a leitura do... Que foi feito, né? A coagulação sanguínea. É uma história. Depois você vai só dar uma lida. Não vai confundir com doli. E agora, só para tomar cuidado. Vocês estão vendo isso aqui, né? Isso aqui é soja. Eu fiz questão de colocar a soja transgênica. Já vou liberar vocês. Calma lá. Essa soja que você está vendo aqui é uma soja transgênica. Existe uma empresa multinacional chamada Monsanto. É o nome da empresa. O que essa empresa fez? Essa empresa, ela conseguiu introduzir um gene dentro dessa soja que faz com que essa soja seja resistente à herbicida. Existe um herbicida chamado RANDAP. Aí o que eu faço? Eu vou lá e planto a soja na minha lavoura. Aí quando eu planto a soja, pessoal, eu começo a jogar o herbicida. Herbicida, 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 herbicida. Vai matar tudo. Só não vai matar quem? Fala para mim. A soja. Professor, qual é a vantagem disso? Vamos pensar? Qual é a vantagem? A minha produção vai aumentar. Eu vou conseguir produzir mais óleo de soja, por exemplo. Eu vou ter geração de emprego. Eu vou ter geração de renda. Então isso tudo é vantagem. Mas tem desvantagem? Claro que tem desvantagem. Porque vai lá. Eu agora estou usando pesticida à vontade. Então vai aumentar a quantidade de pesticida e vai contaminar quem lá embaixo? Fala para mim. O lençol freático. Vai matar insetos. Eu vou fazer com que as plantas se tornem cada vez mais o quê? Pessoal, seleciona na verdade. As plantas vão ficando cada vez mais o quê? Resistentes. Então eu vou ter problemas ambientais graves. E outra coisa. Na hora que eu for comer esse alimento, a soja transgênica, eu posso também ingerir o quê? Inseticida. Certo? Então, isso é importante. Vai para mim onde está escrito soja transgênica. Conhecido como Randap Red. Grifa lá para mim. Randap Red. É produzido pela indústria Monsanto. Isso é importante. É a indústria. Ela é multinacional. Professor, quem que fabrica essa soja? Olha que interessante isso. Quem fabrica essa soja? A Monsanto. Professor, quem que fabrica o pesticido Randap? Fala para mim, galera. A Monsanto. Então, resumindo. Se você quiser usar a soja transgênica dele, também tem que comprar o quê deles? O pesticido. Está certo? Pergunta se é uma empresa falida. Com certeza não. A mesma é resistente ao herbicida. Grifa o nome do herbicida que eu falei agora. Randap, que é glifosato. Que afeta somente ervas daninhas no que se competem com a soja. Dessa forma, a soja transgênica apresenta maior produtividade. Absorvendo menor quantidade desse herbicida. Aí eu coloquei para você vantagens e desvantagens. Segunda, a Economist Limited. Olha lá. Deboca onde teve. Lê lá. Quais são as desvantagens da soja transgênica? Os genes inseridos podem não ser controlados. É verdade. Eu tenho uma soja. Na minha lavoura eu tenho transgênica. Mas na sua lavoura, que é meu vizinho lá, você não tem. Então, através da... Como é que é o fenômeno, pessoal? Polinização. A minha soja pode contaminar a sua. Certo? Maior resistência às herbicidas, né? Seleção natural. Exigindo, assim, utilização de maior quantidade de pesticida durante o cultivo. Contaminando, por exemplo, o solo e o lençol freático. Altamente alergênico. Pode provocar alergia para a nossa saúde. É tóxico. E seleciona pragas mais resistentes. Essas são as desvantagens. E quais são as vantagens de usar a soja transgênica? Vai lá. Redução de custos. Aumento de renda do produtor. Geração de emprego. Maior produtividade com maior qualidade dos produtos. Redução de área de cultivo e da utilização de agrotóx. E aumento da validade da soja. Beleza? Bom, gente. Eu tinha já preparado pra chegar aqui. Essa semana eu já faço também um vídeo já pra concluir essa aula. Faltou só clonagem. É bem rapidinho. E aí semana que vem nós vamos entrar numa matéria que a maioria de vocês adora. Que é a parte de citologia. Beleza? São aulas bem curtinhas. A gente deve fazer uma média de três aulas. Durante a semana. Tranquilos? E aí galera, curtiram? Deu um gás legal aí pra vocês? Então tá bom. Se vocês quiserem rapidinho, cinco, dois minutinhos lá no banheiro e tal. E lá no fundo da cantina tá aberto. E aí vocês já voltam pra aula do Robson que vai começar agora. Tá bom galera? Cuidado. Um de cada vez no banheiro. Gente. Galera que tá aqui. Ao vivo. Pessoal, tudo bem? Queria ir ver com vocês aí que mostraram que tá aqui. Tá tudo bem? Tudo certo? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Já que comecei a gravar. Valeu. Gente. Foi legal? Eu preciso saber desse feedback. Se realmente foi legal. O que tem que melhorar. Tá? Porque a gente foi a primeira que a gente fez aqui. E foi ao vivo aí pra vocês. E pra gente também aqui. Eu precisava saber se foi legal mesmo. Se vocês conseguiram acompanhar bacana. Puxa legal. Valeu gente. Ó. Queremos vocês aqui também viu. Vai aumentar o número. Aí a gente acredita que amanhã. Né. Deve aumentar. É. Tô amaguardando. Amanhã quarta-feira o prefeito falou que vai liberar 50%. Aí vamos tentar. A escola tá bem organizadinha. Vou tirar uma foto e mandar pra vocês. Né. Todo mundo bem. Cuidado. Tudo certinho. Álcool espalhado pra todo lado. Tem mais álcool aqui do que água. Então tá bem bacana. Tá bom? E deixamos só vocês de manhã no cursinho. O cursinho é exclusivamente pra vocês. O pessoal do Médio tá vindo à tarde. Valeu galera. Já o Robson vai entrar aqui. Boa semana pra todo mundo aí. Abraço. Boa semana.